Por falar em Davi Alves, hoje eu recebi uma mensagem do meu amigo Davi, de São Paulo, trabalhador das duas rodas, que em breve vai fazer uma proposta irrecusável para Albertinho. Irrecusável. Vai ser uma proposta muito mais irrecusável do que essa aqui que vocês ouviram ontem. Teve uma proposta irrecusável que ofereceram para Albertinho. Lembra, Albertinho, o cavalo mais bruto aqui desse canal? Olha quem ofereceram aí. Ô tio Chico, faz só pra mim. Vem com esse Albertinho aí, você quer trocar essa ninja dele, uma bicicleta Calói Poti, ele pode falar onde mora a cidade, o estado, o modo de entregar lá na casa dele. Eu faço com ele uma coisa e na outra, no pau. Então, ofereceram a bicicleta Poti, entendeu? Pra Albertinho, porque a ideia é irritar o cavalo doido aqui desse canal. Não sou eu não, o cavalo doido é o Albertinho, entendeu? Vocês não sabem metade da missa. Então, a ideia é a gente irritar o Albertinho. Então, irritar não, a gente tem que oferecer o que a moto dele vale. Eu concordo com essa oferta, mas, Davi, que tem uma intruder... Sabia? Vocês sabiam disso? Davi tem uma intruder. Já, já, viu, Albertinho? Vai ter mais uma proposta pra você. Enfim, fora essa questão da intruder, Davi, Davi Alves, que é meu amigo de São Paulo, me mandou a seguinte mensagem hoje. Senta na cadeira. Senta, fi, senta. Senta, viu? Presta atenção. Tio, eu tava, eu, procurando informações sobre a NK, né? Pra ver sobre problemas, né? Todo mundo fala que não tem problema, mas é bom sempre dar uma procurada, né? Daí eu encontrei uma postagem no Reclama é aqui, né? Assim, nada de problema mecânico, nada disso. Algumas outras coisinhas, tipo, um retrovisor ruim e tudo mais, mas... O que mais me chamou a atenção é o cara fazer uma postagem no Reclama é aqui. Com isso, que eu vou te passar agora. Pra ver, o cara tava num período de amaciamento com a moto. Uma moto que é estritamente urbana, e ele queria pegar a rodovia. Olha só isso aí. Aí você vê, o Davizão me mandou essa mensagem. Logo depois que eu vi, e eu li a mensagem, eu disse pra ele, Davi, na boa, me dá licença, eu vou tomar um eno. Agora me deu um azia. Agora, agora, só agora, é sério. Só agora eu lembrando, e vendo aqui o texto, já me deu azia. Mas na hora que o Davi mandou, eu já pausei e disse, Davi, deixa eu tomar um eno aqui. Porque tá só, do sal de frutas, sabe? Tomar um sal de frutas, porque subiu azia. Minha azia é nervosa. E aí, preste atenção, no naipe, você brasileiro, o naipe do brasileiro, ele compra a moto, porque, gente, tudo bem, você pode ser leigo, ou leiga, no motociclismo, tudo certo. Mas é óbvio que existem motocicletas que não são feitas pra rodovia. Existem motocicletas de cilindradas diferentes. Porque carro, até um carro, até um jumento, sabe, se você botar um jumento sentado na frente do carro, ele sabe que um carro 1.0, ele não tem a mesma performance de um carro 1.2, 1.4, 1.6, um turbo ou baralho. Um carro 1.0 turbo, hoje você bota na rodovia. Mas um carro aspirado 1.0, se você botar na rodovia, ele vai peidar. Peida. Você não vai ter a mesma performance, você vai ter que rodar devagarzinho. Moto é a mesma coisa, só que pior, porque moto é bem mais fraca. E moto, ninguém respeita a moto no trânsito, muito menos na rodovia. Então, qualquer jumento, qualquer animal, e eu não me venho, ah, porque eu sou leigo, porque eu sou leiga, não. Qualquer jumento que você botar sentado num carro ou montado numa moto vai saber disso. Qualquer animal, qualquer ser estúpido. Você tá me achando um cara grosseiro? Eu sou, eu sou mal educado, sou grosseiro, não respeito os inscritos que são burros. Porque a burrice, ela não pode coexistir com a falta, quer dizer, na realidade, não vou nem seguir com essa parte da burrice, mas assim, todo mundo tem que ter senso de autopreservação. Ah, mas eu não tenho dinheiro, tio Chico. Não vá pra rodovia, desgraça. Não vá. Ah, mas eu preciso. Não vá, vai de outra coisa. Mas não vá. Pra mim não tem essa. Ah, eu só tenho esse dinheiro aqui pra comprar esse veículo pra botar na rodovia. Então você vai pro caminho mais rápido, pro inferno. Você não tem senso de autopreservação. Não existe essa, ah, eu tenho que ir, é o que eu tenho. Não, não tem. Você tem a opção de não ir. Não existe essa possibilidade. Eu não posso. Eu só posso desse jeito. Não existe isso. Não me venha com essa chorumela. Porque todo mundo tem o direito de escolher se quer se colocar em risco ou não. Quem compra uma moto, uma NK 150, que é excelente, tá? De 12 cavalos. Que é uma moto estritamente urbana. Só pra rodar na cidade. E bota na rodovia, não tem senso de autopreservação. Não me interessa. Se você não é rico, se você é pobre, se você tem dinheiro, mas quer economizar. Se você é trabalhador e quer... Ah, porque o senso de autopreservação tem que estar acima de tudo. Tá? E aí vem o seguinte comentário no reclame aqui. Tome o seu sal de frutas. Sente na cadeira. Ou no chão. Aí vem o infeliz. Comprei o NK 150 no dia 22 de março. E dia 20 de abril, fiz uma viagem curta com a moto. E me arrependir. Me arrependir. Amargamente. Pois, aí tio Chico, você está esculhambando porque o brasileiro não sabe escrever. É, tô mesmo. Tô mesmo, porque hoje todo mundo sabe ver porcaria aqui. Bota o jogo do tigrinho pra ver se o caboclo não faz aqui. Ele sabe ler tudo. Bota o caboclo pra ler um livro de graça. Ele não lê. Bota o caboclo pra ler. Ah, ele não teve a oportunidade. Todo mundo tem a oportunidade. O nome disso aqui é oportunidade. O celular é oportunidade. Quem não lê, escreve errado. Quem não lê, fala errado. Então não me vê com o Churumela, não. Ele se arrependeu. Amargamente. Pois a mesma não conseguia. Agora ele escreve errado. Consegui, ó. Deixa eu ler de novo, porque senão eu vou perder o foco aqui. Vai lá, de novo. Fiz uma viagem curta com a moto e me arrependi. Amargamente. Pois a mesma não consegui andar com ela em uma pista de 120 km por hora. Nem a 100 km por hora. Mal dava pra disputar espaço com caminhões e carretas. Fiquei extremamente decepcionado, pois a moto é muito boa, em outros aspectos. Mas na questão segurança, não. Pois me arrisquei a vida em uma moto que mal anda a 90 km por hora. Tive que andar no meio de veículos pesados, arriscado, segundo ele, minha vida. Peço com dois S urgentemente um remap ou qualquer outra solução, pois a moto anda a 100 km por hora com um giro vermelho, no vermelho, e não vai aguentar nem a garganta. Aí você vê uma desgraça dessa, vai no reclame aqui, um demônio desse, ou é infeliz, apaga que dá a tempo. Entendeu? Ele vai e coloca uma queixa à montadora, porque ele quer um remap, porque é uma moto de 12 cavalos. Ele quer uma pista de 120 km por hora distorcer o espaço-tempo, criar buracos de minhoca. Igual o outro caboclo que disse que colocando ele e a esposa dele, eles passam de 120 com a Crosser, que tem a mesma cavalaria da NK 150. Por isso que eu estou dizendo, o brasileiro, ele já é estudado. Vocês acham que ele já é estudado? Porque o brasileiro consegue feitos que nenhum outro povo do planeta Terra consegue. Por exemplo, o caboclo que disse que consegue passar de 120 com a esposa na garupa, com uma Crosser de 12 cavalos. Esse caboclo que não tem senso de autopreservação, que numa pista de 120 km por hora, ele não consegue andar nem a 100, nem a 120. E ele mal dava para disputar espaço com caminhões e carretas. Ele ficou extremamente decepcionado. A moto é muito boa, segundo ele, em outros aspectos, mas na questão segurança, porque ele não tem senso de autopreservação. E a moto mal anda a 90 km por hora. Ele teve que andar no meio de veículos pesados, arriscando a vida dele. Ele pede urgentemente um remap, como se fosse dar alguma solução, um remap para uma moto de 12 cavalos, para esse indivíduo que comprou a moto, sem ao menos saber a função da moto. Porque aqui, está tudo muito claro aqui no YouTube. Como é isso que eu disse? Eu fico nervoso. Por isso que eu disse. Ó, o nome de sem informação. Está aqui um monte de canal no YouTube dizendo. Ó, Crosser não é moto para pegar rodovia. NK não é moto para pegar rodovia. Aí vem um infeliz desse, uma desgraça dessa, um jumento desse, e faz uma queixa no reclame aqui, como se a moto, o problema fosse da moto e não fosse da mente dele. Então, para você, amiguinho, você que está aí me assistindo, você não seja igual a esse animal daqui, ó. Crosser, NK 150, DK 160, XRE 190, qualquer moto abaixo dos 20 cavalos, não vá para a rodovia. Se for moto da Royal, as 350, não vá para a rodovia. Mas tem 20 cavalos, tio Chico. Mas a relação peso-potência não ajuda. É ruim. Porque a moto pesa 200 quilos e tem 20 cavalos. Então, a moto não vai, não rende. E isso gera o risco que esse infeliz aqui, ele correu. Carreta hoje, carregada, com toneladas de carga, ela passa dos 120. Normal. Então, a carreta vai ficar lá ali empurrando, irmãozinho. E você vai peidar igual esse infeliz aí. Ou seja, ele compra a moto. Ele não busca se informar da função da moto, que é urbana, gente. Motos de baixa cilindrada nessa cavalaria, até 20 cavalos, não são motos rodoviárias. Se você, amiguinho, que eu sei que vai ter um monte de gente escrevendo, eu já viajei da Azul Taquilario para outra Azul Taquilario com a minha moto, com minha esposa, com o cavalo, o cachorro, casa toda em cima. Problema seu. Se você é estúpido o suficiente para se colocar em risco, ainda colocar seus parentes em risco, o problema é seu. Não tem problema. Continue se colocando em risco. Mas espero que um dia você faça isso sozinho. Não coloque outras pessoas em risco. Porque moto dessa potência não é para a rodovia. Ah, mas eu não tenho dinheiro, Chico, você é elitista. A questão é que eu estou tentando conscientizar as pessoas de senso de autopreservação. Nós não estamos mais nos anos 80, que carros não passavam de 100 km por hora. A maioria dos carros brasileiros chegavam a 80, 90 e a 100 eles se tremiam. Isso era nos anos 80. Final dos anos 90 a gente também tinha carro assim. Hoje, carros, qualquer carro, ele passa de 120. Você pode pegar um quid, tricilíndrico aspirado, bota na rodovia, ele vai peidando, mas vai e passa de 120. Hoje é normal. Hoje um caminhão, um bitrem, ele vai a 120 lhe empurrando, irmão. E você está lá com sua motinha de 160, 150, 190, peidando na rodovia. E dependendo do caminhoneiro, ele vai ter aí pouca empatia com você. Dependendo do caminhoneiro, se for um caminhoneiro alucinado, ele vai passar por cima mesmo. Mas a maioria, eu lhe garanto, porque sim, eu viajo de moto, não mostro aqui no canal, mas eu viajo há muitos anos. A maioria vai ter a noção de que tem uma pessoa ali com uma moto que não deveria estar ali e que vai até buzinar. Irmão, sai daí, irmão. Você vai morrer. Como um vídeo que eu vou mostrar em breve pra vocês. Eu vou mostrar um vídeo de uma moça. Eu vou postar esse vídeo em breve. De uma moça que ela está na rodovia e um caminhoneiro. Pra vocês que ficam falando mal de caminhoneiro, dizendo, ah, caminhoneiro não presta, caminhoneiro não quer ajudar ninguém. Tem um vídeo que está circulando, que eu recebi, de uma moça que ela está na rodovia. Eu vou botar aqui agora. Vamos lá. Deixa eu mostrar aqui. Melhor mostrar, né? Ó, presta atenção. Ó, vamos lá. Vou botar aqui pra vocês verem o vídeo. Pra vocês que ficam falando mal de caminhoneiro, ó. Olha o que é a pessoa sem emoção. Dá uma olhada. Olha a fila que está atrás. E não sai ponta faixa aqui. A moto está tudo torta. Meu Deus do céu. Aqui está livre. Dá uma olhada. A fila de carro. Olha. Olha a fila de carro. Dá uma olhada. É complicado, viu? É complicado. Gente, por fim eu parei do lado dela. Ela falou que está perdido. Então vem aqui na minha frente. Para ali que eu vou te ajudar. Eu vou parar aqui nesse reculho e ajudar. Tá vendo? Não tem noção nenhuma de rodovia. Ela parou. Vou ajudar. Vem aqui. Vou ajudar ela aqui. É. Meu Deus do céu falou. Deixa eu chegar em casa. Que nós vai lá na moto pra fazer a historinha. Mas eu... Não, vai sem problema. Não, vai sem problema. Só que assim, ó. Você não pode. Você tem que andar só nessa faixa aqui. Agora você segue que ali embaixo tem o retorno. Aqui ainda é Piracicaba. Aqui ainda é Piracicaba. Aí você vai virar. Aí você vai até o final da rodovia e é Piracicaba. Aí lá você se informa. Do outro lado. Do outro lado. Na mesma faixa lateral aqui. Não fica lá na faixa da esquerda não. Fica na faixa da direita. Então eu vou dar a faixa do lado de lá. Isso. Igual você tá aqui, ó. Você não andou na rodovia? Então, né? Eu dirijo a pouco tempo. É, então. Então você toma cuidado. Então você... Isso. Eu vou pegar a rodovia sem saber. É, então. Aí ali na frente você retorna. Então você vai sair lá no outro lado. Aí do outro lado você pode ir até o final que é a rodovia. É naquele lado. Isso. Tá bom? Então vai com Deus, minha filha. Vai aqui, ó. Vai seguindo onde tá o caminhão aí. Aí na frente você lê a placa. Aí você lê a placa. Tá aí. Sabe o que foi isso? A senhorita, ela entrou na rodovia equivocadamente. Ela não entrou de forma proposital. Mas não era nem pra estar pilotando uma moto. Uma senhorita dessa não sabe nem o que tá fazendo. Ela entrou na rodovia, não sabia mais o que fazer, mas você vê. Ela continuou no lado esquerdo da pista. Se colocando em risco. Ela não sabia nem o que ela tava fazendo ali. Ela entrou na rodovia. Sabia que tava na rodovia. Ao invés de ficar do lado direito da pista, não. Ela ficou no lado esquerdo. Vocês viram o risco que ela correu? Esse vídeo aqui eu recebi. E é muito importante você que fica criticando o caminhoneiro, seu trouxa. Que fica falando mal de caminhoneiro. Eu já vi várias situações dessas. Eu já passei por situação dessas que o caminhoneiro várias vezes me protegeu. E olha que eu não sou inexperiente, mas eu tava com uma moto no momento que ele sabia que eu era o veículo menor na pista. E protegeu. Ou abre um pouquinho pro lado. Quando a rodovia dá. Porque tem rodovia que tem um desnível no acostamento. Ah, mas é ilegal ir pro acostamento. Dane-se, trouxa. Quando chega na rodovia, na rodovia a situação muda. Então, dependendo da rodovia, por exemplo, Minas Gerais, que tem muita rodovia com acostamento que é nivelado a pista. Muitos caminhoneiros fazem isso. Muitos. Eles abrem, vão pro lado e deixam a moto passar de forma segura. E eu já passei por isso várias vezes. Porque sempre quando eu vou pra São Paulo eu tenho que passar por Minas. Minas é o estado que tem a maior malha viária. Então, por isso eu defendo o caminhoneiro. Eu sou um motociclista, defendo o caminhoneiro. Tem caminhoneiro aqui no meu canal que é motociclista. Então, tá aí. Esse cara salvou a vida dessa moça. Uma moça que tava lá, perdida, não sabe andar de moto. Iniciante. Pô, tio Chico, mas ela podia ter... Ela entrou sem querer. Não interessa. Parasse a moto. Para. Para tudo. Pega a moto. Desce, vai empurrando. Vai pro acostamento, desce empurrando e volta da onde veio. Não, ela continuou. Ela continuou. Eu, se eu sou inexperiente, eu paro a moto, boto no acostamento e vou empurrando. E volto pro lugar da onde eu vim. Não interessa. Eu não vou ficar pilotando essa zorra. E ela foi. O caminhoneiro foi lá, orientou. Então, eu tô mostrando um fato pra vocês. Isso acontece no Brasil todos os dias. Todos os dias. Pessoas que estão... Não tem habilidade nenhuma pra andar de moto. Tem um monte de gente indo pra moto. Indo pras rodovias com motos que não são adequadas. Eu não sou a favor de proibir. Sabe? Porque todo mundo tem que ter o direito de ir e vir. Inclusive com veículos de baixa potência. Mas, cada um tem que ter o senso de auto-preservação de entender que uma moto como essa aqui, desse infeliz, de 12 cavalos, não adianta botar a Rimap. Não adianta. Não adianta. Ela não vai passar dos 100 numa rodovia. O caminhão vai passar por cima, dependendo da situação. E se for a noite, pior ainda. Então, eu tô dando só um exemplo da estupidez humana. Tá? Não vou pegar leve. Eu não quero que ninguém fique feliz comigo ou fique amiguinho. Ô, tio Chico é legal. Legal é uma zorra. Eu quero que as pessoas tenham consciência. Então, você quer andar de moto? Quer comprar moto? Quer se deslocar entre sua cidade e outra? Ou trabalhar numa cidade e outra? Não tem dinheiro? Continue pegando o buzu. Continue pegando o trem. Continue pegando carona. Ou indo de outra forma. Tio Chico, você é um elitista cretino. Não, eu não sou. Eu tô tentando salvar vidas. E não criar uma ilusão. Até que seria benéfico pra mim. Porque eu podia dizer que um monte de marca. Inclusive, marcas de concessionários que me patrocinam. E dizer, pra pegar a NK 150, vai pra rodovinha, amiguinho. Seja feliz. Você tem direito. Você é um proletário que tem direito de andar onde você quiser. Não, eu não vou fazer isso. Eu vou magoar, vou machucar seu coração e vou destruir seu sonho. E vou dizer, você vai morrer, desgraça. Você vai morrer. Porque uma moto dessa, você vai morrer. Hoje, um carro passa do 120, um caminhão passa do 120. Carregado. Ele vai passar por cima de você. Às vezes, porque ele nem lhe vê. Fechou? Tá aí. Não seja estúpido como esse infeliz aqui. Não seja estúpido. Não tem dinheiro pra comprar uma moto de maior potência, acima dos 20, 25 cavalos. Não vá pra rodovia. Quer viajar com sua esposa de garupa? É uma moto de 40 cavalos. Pra cima. Ah, eu não tenho dinheiro. Viaja de ônibus. Viaja de carro. Viaja de qualquer outra bosta. Mas não viaja de moto. Não se coloque em risco. E não coloque outras pessoas em risco. O mundo tá doido, gente. O mundo tá doido. E vai ter um monte de gente. Esse cara não presta. Ele maltrata as pessoas. Ele é arrogante. Tio Chico. Ele é muito grosseiro com os inscritos. Ele é muito malvadão. A ideia é essa. A ideia é essa aqui. Quer ver? Perfeito. Presta atenção. Presta atenção na letra. Fica comigo. A granada nos seus sonhos. Prestou atenção. O pino vai soltar. Destruidor de sonhos. Desculpa por destruir sua ilusão. A verdade que destrói seu coração. Mas que te faz acordar? Privilégio da notícia. Podia ter aqui, mas não tem. Prometo a uma noite vai lançar. Aquela moto do Paquistão. Vai chegar. Vai chegar. Uma trofeita dos brincos do Ipalaia. Você vai esperar. Chega. Surtei. Destruidor de sonhos. Desculpa e sentirei a sua ilusão. A verdade que destrói seu coração. Mas que te faz acordar? Você tenta fugir de mim. Mas eu sempre sou lá. O inconveniente não sou seu amigo. Você pode não gostar de mim. Mas você está sempre aqui. Comigo. Destruidor de sonhos. Desculpa por destruir sua ilusão. A verdade que destrói seu coração. Mas que te faz acordar? Privilégio da notícia. Podia ter aqui, mas não tem. Prometo a uma noite vai lançar. Aquela moto do Paquistão. Vai chegar. Loto venta nos picos de Malóia. Você vai esperar. Chega. Surtei. Você tenta fugir de mim. Mas eu sempre estou lá. O inconveniente não sou seu amigo. Você pode não gostar de mim. Mas você está sempre aqui. Comigo. Eu sempre estou lá. 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 Eu sempre estou lá.